Camisa da seleção, cabelinho na navalha É o DJ Rasquinho, tô ganhando em todas as quebradas Camisa da seleção, cabelinho na navalha Sou MC Muniz, Osasco é minha quebrada E a vida é muito louco e tem que ter disposição Deixo um salve no limite, na Coab e o Conceição Progressa que não pare e os menota de a milhão Eu deixo um salve no São Vito, no Bozásco e no Murão Vai salve pra tramar, doi que eu defendo a minha favela Na City é tudo nosso, no Dab e no Primavera As mina perde a linha, oi nos motocrui faz barulho Um salve Santo Antônio, Veloso e o Metalúrgico Tem que ter transparência, oi pra poder colar na banca Um salve pra Doeira, Pestana e o Vila Holanda E da ponte pra lá é transparência e humildade Um salve Aliança, Barones e o Rochidale E o Fluxo não para e as quebradas é mesma fita Um salve pro Helena, pro Munhoz e pro Mutinga Deu ruim né? Rasquinho de novo Sou MC Muniz, Rosasco é minha quebrada E a vida é muito louco e tem que ter disposição Deixo um salve no limite, na Coab e o Conceição Progressa que não pare e os menota de a milhão Eu deixo um salve no São Vito, no Bozásco e no Murão Vai salve pra tramar, doi que eu defendo a minha favela Na City é tudo nosso, no Dab e no Primavera As mina perde a linha, oi nos mototo e faz barulho Um salve Santo Antônio, Veloso e o Metalúrgico Tem que ter transparência, oi pra poder colar na banca Um salve pra Doeira, Pestana e o Vila Holanda E da ponte pra lá é transparência e humildade Um salve Aliança, Barones e o Rochidale E o Fluxo não para e as quebrada é a mesma fita Um salve pro Helena, pro Munhoz e pro Mutinga Deu ruim, né? Rasquinho de novo! Sou MC Muniz, Osasco é minha quebrada